Essa pergunta está entre as mais frequentes no meio cristão e entre as mais difíceis de se responder no que diz respeito à vida sexual do casal cristão. E talvez é uma das perguntas que os cristãos mais têm dúvida. Antes de responder, eu quero dizer que nós temos que tratar o tema, primeiro, com legitimidade. Não há vergonha, não há desonra alguma em querer saber sobre isso. E eu sei que muitos cristãos, ao terem dúvidas sobre o sexo anal, querem tirar a sua dúvida porque querem honrar o Senhor. Querem ter uma relação sexual limpa, pura e não querem ter suas consciências culpadas de algum pecado. Portanto, a dúvida é legítima. Segundo, eu gostaria que esse assunto fosse tratado com o máximo de respeito e de reverência. Infelizmente, a maioria dos pastores que abordam esse tipo de assunto, de tema ou de pergunta, o faz com muita irreverência, falta de temor e desrespeito. O sexo é algo sagrado criado por Deus e algo que honra e glorifica a Deus. Portanto, deve ser tratado como tal. Sobre esse tema, você vai encontrar duas escolas e duas opiniões bem diferentes uma da outra. Uma vai dizer que é uma prática terminantemente pecaminosa. A outra vai dizer que não, que não há amparo nas Escrituras para dizer que é pecado. Colocando assim o tema em um grau de dificuldade ainda maior. Os que julgam que é pecado dizem que o corpo foi feito anatomicamente para a prática sexual ser realizada de forma extremamente limitada e adequada. Ou seja, são apenas o intercurso ou encontro das genitálias. As genitálias foram feitas para dar e receber prazer. De modo que usar a genitália em outro lugar, em outra forma, que não seja uma com a outra, configura pecado. Outros vão usar textos de Salomão, por exemplo, que vai dizer para se deleitar com os seios da sua mulher. Ora, sabemos que seios femininos são feitos para amamentar crianças. Logo que Salomão intenta com isso. Ele diz que há outras formas de ser usado isso. Ele diz que há partes do corpo que servem também para o prazer sexual. E é diante desse cenário que eu quero trazer a minha resposta. Com relação ao sexo anal, a Bíblia não deixa dúvida que é pecado. Porque ele vai contra o uso natural do corpo. Como está em Romanos, capítulo 1. Portanto, a prática do sexo anal é de fato proibida nas escrituras, comparada ao pecado de sodomia. Agora, com relação ao sexo oral, nós não temos textos muito claros a este respeito. Nós temos alguns que podem nos ajudar nessa pergunta tão difícil. Primeiro, em Hebreus, capítulo 13, verso 4, o escritor diz Significa que o ato conjugal, o leito, a intimidade sexual do casal deve ser livre de impureza. No contexto, está falando de adultério. Mas não somente isso. O problema hoje das relações sexuais é que muitos elementos da pornografia, da cultura secular, dessa erotização da sociedade, são inseridos na relação sexual. Conjugal, maculando assim o leito, elementos da pornografia. E muitas vezes o marido, os homens, buscam nas mulheres aquilo que consumiram por anos na pornografia ou nas prostitutas. Portanto, o leito conjugal tem que ser guardado dessas impurezas, da profanação e dos elementos da pornografia e da prostituição. Isso é óbvio, envolve o sexo anal. Então aí nós temos a primeira pista para lidar com isso. A relação sexual tem que ser pura. Mas nós vamos, quando vamos para o livro de Cantares e o livro de Provérbios, me parece que, principalmente Cantares, que trata a relação de Salomão com a sua noiva, a sua lamita, e há textos ali dedicados para a relação sexual. E os textos não abordam só a relação em si, mas mostram muitas preliminares, com carícias. E o livro de Cantares cita passagens falando da genitália masculina, feminina, dos corpos nus, de seios sendo acariciados, mostrando que a relação sexual não está limitada apenas à penetração, mas há carícias que envolvem outras partes do corpo. Se ele está falando da genitália masculina e feminina dos seios, que esses podem ser acariciados, beijados, então nos dá uma abertura para dizer que o sexo oral pode ser válido nesse sentido. Agora tem um terceiro texto que vai nos ajudar e eu acho que ele é o principal. Primeiro a Pedro, capítulo 3, diz, Vós, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando-a honra como vaso mais frágil. Essa palavra coabitai, quer dizer, viver a vida comum no lar, o dia a dia, envolvendo relações sexuais. Então tenham relações sexuais com ela com entendimento, com sabedoria, com graça, com amor, levando em conta que ela é o vaso mais frágil, ou seja, que não seja nada imposto, obrigado, agressivo. E o outro texto, então, para fechar isso, está em 1 Coríntios, capítulo 7, Uma parte é destinada à relação sexual e Paulo vai ensinar o quê? Que os maridos e as esposas têm que ter relações sexuais ou deixar de ter com mútuo consentimento. Então guarde essa palavra. O que é mútuo consentimento? As relações sexuais praticadas ou deixadas de praticar devem ser feitas com mútuo consentimento. O que é isso? Ambas as partes devem concordar. Então acredito que aí está a resposta para o sexo oral. É uma coisa espontânea, genuína? Ambos reconhecem prazer nessa prática? E ambos concordam? Ou é algo que uma das partes impõe, obriga e coage a outra a se ver? Sendo assim, eu acredito que é pecado. Se uma das partes é obrigada, pressionada, coagida a fazer e só faz mediante a coação, aí configura pecado. Entretanto, se há consentimento de ambas as partes, ambas as partes têm a consciência limpa quanto a isso, e ambas as partes entendem que isso melhora a relação sexual, isso leva a atingir o clímax do prazer, eu acredito então que não há problema nesse sentido. Todavia, é muito pessoal, é muito particular. Portanto, eu diria que vocês devem julgar caso a caso. Isso deve ser pessoal, íntimo, de cada casal. Espero poder ter te ajudado com essa resposta. Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe essa mensagem com seus contatos, e dá o like aí, que é muito importante pra nós. Deus abençoe, um forte abraço. Deus abençoe, um forte abraço. Amém.